Terça-feira é dia de repórter do povo, gente, em pleno 2024, com tantas evoluções aí, é inaceitável ter gente vivendo ali ao meio do lixo, não é verdade? Ainda mais quando esse lixo é acumulado pelos próprios moradores. Em Rio Preto, moradores do bairro João Paulo II estão cansados dessa realidade e cobram por mudanças. Vaso sanitário, restos de lixo doméstico, televisão e até um carrinho de supermercado. Um verdadeiro lixão a céu aberto no bairro João Paulo II, em Rio Preto. Vai fazer sete anos mais ou menos que eu moro aqui e assim, é, isso aí é a, como se diz, é a realidade que a gente convive aqui. Eu moro num condomínio aqui próximo e a gente sempre está passando esse mau cheiro, esse lixeiro, esse lixo insuportável. E assim, a prefeitura, ela faz o papel dela, né? Sempre vem aqui, faz a coleta, limpa tudo, mas às vezes eles vêm de manhã, à tarde já tem um montinho de lixo. O terreno baldio fica atrás de um condomínio de casas. A placa da prefeitura, alertando que é proibido jogar lixo no local, não impede o descarte irregular. O acúmulo de entulhos vira abrigo para animais peçonhentos e aumenta o risco de doenças. É triste, né cara, você vê uma situação dessa, né, uma cidade dessa, maravilhosa, né, e as pessoas fazerem um tipo de serviço desse aí, ó, é muito ruim para nós, né, para a sociedade toda, né. Já morreu aí dois ou três com a chikungunya e eu também peguei, mas graças a Deus estou aí, né, mas tem uns oito meses ainda, tem sequela ainda. E é conveniência disso aí, jogar lixo, né, junta muita água. A situação aqui está tão complicada que o lixo invadiu a rua. Os moradores não têm calçada desse lado e precisam andar na rua para desviar dos entulhos, com risco até de sofrer um acidente. Além da poluição e do mau cheiro, outro problema que os moradores enfrentam são as queimadas no local. Prejudica mais ainda, porque a asma, já o tempo parado e muda o tempo, prejudica mais ainda as queimadas e os lixos, né, que não dá para passar. O lixão aqui, como que é conviver com essa situação você que mora aqui no bairro? Ah, e o feidor, né, a caatinga, né, que o povo joga cachorro morto, bicho morto, prejudica muito a saúde também. Quem convive com o lixão perto de casa há anos cobra da prefeitura uma limpeza e mais fiscalização no bairro. Que a prefeitura melhore e os moradores não jogam lixo, nem bicho morto, nada, nem toque, né, fogo mais. O prefeito desce um pouquinho de atenção, né, para esse povo aqui, porque aqui está meio deixado, né. Então é difícil para a gente. Sempre eles falam na televisão que eles gastam tanto de maquinário, né, para limpar, fazer a limpeza, né. Por que que não põe uma ronda à noite para cuidar desse serviço? Seria muito mais barato, certo? E seria mais cuidado, não era não? E era bom para todo mundo, né, para a sociedade toda, né. É, gente, aí é complicado também, né, porque alguns moradores, não no bairro ali, mas às vezes vem pessoas de fora ali, jogam esse entulho, lixo nesse local. E fica difícil, né, porque imagina só quem convive ali diariamente com isso, sem falar na desvalorização também do bairro, né, nas casas, no comércio. Então, é preciso também um pouquinho desse apoio da população, evitar jogar, porque Rio Preto tem vários ecopontos justamente para esse serviço. A gente até perguntou para a Prefeitura se vai ser feita alguma limpeza no local, levar um trator lá, uma reta escavadeira, enfim, para saber quando esse local será limpo, mas a Prefeitura não respondeu isso. Em nota, o Departamento de Fiscalização informou apenas que já realizou pelo menos quatro operações nesses locais mostrados aí na reportagem. Só que essas operações de fiscalização consistem em uma equipe da PM, que é a Polícia Ambiental, e também um fiscal, que eles percorrem ali os locais de descarte por um período do dia para tentar constatar a irregularidade em flagrante. Claro que não vai achar, porque ninguém vai jogar lixo ou entulho se vê que tem fiscalização, né, gente? A nota disse ainda que estão sendo estudadas novas formas de fiscalização do descarte irregular, como a possibilidade de instalação de câmeras em prédios públicos para auxiliar aí no flagrante do descarte. Mas a gente precisa realmente é ter uma política ambiental, de educação, para que as pessoas não joguem mais o lixo ali, porque seria a melhor alternativa.